Olá, tudo bem? Velocamente um filme estreou em 2010, é o filme Manchester, um filme tendo um elenco Steven Seagull, um filme de ação, ficção, policial, Manchester. Esse filme tem vários autores bem conhecidos, Michele Rodrigues, Jessica Alba, Robson Delmiro e Steven Seagull e Danny Trejo. Manchester, o filme custou R$ 10.500.000 para ser feito para fazer o filme, o filme recalou bilheterias no cinema R$ 44.000.000. Teve outro filme em 2013, Manchester e Mata, teve outro filme. Manchester é um filme muito legal, um filme que eu gostei de assistir, o filme tendo Steven Seagull. O filme é baseado num personagem hormônio da franquia Pequenos Espiões. O filme é uma expansão de um trailer falso de mesmo nome publicado, parte de uma promoção de um duplo Planeta Terror de 2007 de De Rodrigues e Ken Tarantino. O filme é uma expansão de um trailer falso de mesmo nome. Sinopse Sinopse Depois de quase ser morto durante uma briga violenta com um poderoso traficante, um ex-agente federal mexicano, conhecido como Manchester, percorre as ruas do Texas trabalhando como operário e vigilante contratado para cometer um assassinato. Ele é traído e forçado a fugir. Manchester parte em busca de vingança e abre caminho com sangue, balas e corações partidas na sua jornada para acertar as contas. Manchester é um filme muito legal. Teve outro filme. Manchester mata. Os dois filmes são muito legais. Manchester é um filme muito legal que estreou em 2010. O filme tem a ação ficção policial. Você curtiu? Até a próxima. E tchau. O filme é... Tchau. O filme foi bem criticado. Tempo crítica positiva 72% no site Rotamator. No site críticas 72%. Até a próxima. E tchau. Curte aí. Até a próxima.